E olha só a pergunta, qual a melhor técnica para se fazer um transplante capilar? Gostaria de saber um pouco mais sobre essa técnica. Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, Maíta. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Maíta, hoje a técnica mais utilizada para a realização do transplante capilar é a técnica do FUE, ou FUE, que consiste na retirada das unidades foliculares unitariamente, certo? Por meio de um equipamento que se chama PANT, que quando nós retiramos a unidade folicular, ela faz uma perfuração de aproximadamente um milímetro ou um pouco menos na área doadora, que seria a área posterior da cabeça, certo? E essas unidades foliculares já podem, já estão aptas a serem implantadas na área de calvície. Existe também a técnica do FUT, certo? A técnica do FUT é aquela em que se retirava um fuso de couro cabeludo, certo? Através de uma incisão posterior e já se fazia a síntese, o fechamento dessa área. E de lá, daquele fuso de couro cabeludo eram feitas o preparo das unidades foliculares sob microscopia, então era feita a separação das unidades foliculares. Elas podem ser feitas associadamente, que é a técnica híbrida, em que se associa as duas formas de se fazer, de se realizar o transplante capilar. A maior procura hoje, ela está para a técnica do FUE, certo? Porém, a outra, ela continua sendo realizada por alguns profissionais. Então, na verdade, não há uma melhor técnica. Elas são diferentes. A mais recente é a FUE, a FUE, certo? A que eu realizo hoje, em 90% dos casos, é a FUE, em alguns casos, eu faço a híbrida. A FUT, a FUT, dificilmente nós realizamos esse tipo de técnica unicamente, ok? Então, espero ter aí tirado as dúvidas e agradeço por mais esse convite. Um grande abraço! Obrigada pela participação, Dr. Saulo.